Fala galera, aqui é o Arthur Rita, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje lançou o carrilhão de raro, depois de décadas O Fireplayer, ele tava certo, literalmente Os donos, os onças headlers lançaram o carrilhão de raro, olha aqui gente Eu já tentei fazer ele e também ele tá fora de temporada Eu nunca tinha pegado ele no último evento Só na cabança jornal, mas tipo, olha isso Que bonitinho, cara, esse vídeo vai ser meio rapidinho Por causa que... É, porque é só um bicho que lançou, né, não lançou muita coisa É só um carrilhão de raro mesmo, mas olha que bicho fofo, cara Ele é muito fofinho, velho, adorei o desenho dele Muito bonitinho, cara, muito, muito Aí eu já tentei fazer ele, eu acho que é a mesma combinação do normal, né Porque todos os raros são da mesma combinação do normal Tudo que eu vi, né Não sei se essa é a combinação certa, mas Se não for, vocês olham o vídeo do Fireplayer Mas a combinação que eu usei pra poder tentar fazer o normal mesmo É o Muxabon com o Rogerito ou o contrário, eu não lembro Mas eu lembro que era esses dois Aí eu acho que não deu certo Por causa que deu um dia e seis horas E... Esse foi o vídeo, né, gente Espero que vocês tenham gostado e tchau E aí E aí E aí E aí E aí